O episódio Optigami finalmente foi lançado e recebemos várias informações incríveis E uma delas é que finalmente teremos novos heróis permanentes na série como Ladybug e Cat Noir Isso mesmo, a partir de agora a Alya será a Rena Rouge permanentemente Quer entender tudo o que rolou no episódio Optigami? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star O episódio começa com o Gabriel e a Nátaly relembrando acontecimentos do episódio Rainha dos Miraculous Basicamente são as cenas de todos os heróis revelando suas identidades de super-heróis Bom, desde esse dia, Nátaly decidiu criar um sentimonstro com habilidades espiãs Ela personificou um sentimonstro mais parecido com o Akuma para vigiar todos os antigos heróis Esse sentimonstro se chama Optigami Sobre o controle de Mayura, ele seguia todos os antigos heróis como Luka, Kim e Max Esse sentimonstro conseguiu espionar a Ladybug até mesmo quando ela decidia dar uma nova chance aos personagens descobertos Gabriel ainda teve a brilhante ideia de fazer com que o Optigami se esconda dentro de um Miraculous Dessa forma, Ladybug levaria o Miraculous de volta para casa Levando assim o próprio Rockmorph até a sua casa Revelando quem ela é Para que o plano de Gabriel funcione, ele precisará juntar todos os antigos heróis em um único lugar Além de precisar de um super-vilão já conhecido Gabriel cria um evento para juntar todos os personagens em um único lugar A mãe de Chloe acabará sendo feita de cobaia por Gabriel Ele irá manipular a Audrey para que ela crie um evento para premiar o ícone de moda do mês Que nesse caso seria o Adrian Para esse evento todos foram convidados, inclusive a Marinette que já está com seus convites em mãos Os Kwamis ficaram muito empolgados e perguntaram a Marinette se eles poderiam ir Mas Marinette fala que eles não podem ir já que eles não tem um portador Trix bem esperta se manifesta e diz que tem sim uma portadora e se referindo a Alya Então a Trix perguntou para Marinette porque ela não entrega o Miraculous da Raposa para Alya Marinette encerra o assunto dizendo que isso é muito perigoso Em seguida todos acabaram de chegar no evento Mas a Senhora da Moda já está muito irritada Já que o Alec, o apresentador, não havia chegado Nesse momento as emoções negativas começaram a surgir em Audrey Então o Shadow Morph que estava ali começa a pôr seu plano em ação Esse sumiço de Alec faz parte do plano do Shadow Morph Ele irá criar um sentimonstro de Alec para criar problemas no evento Durante a transmissão do evento na TV O falso Alec começa a insultar a Audrey Fazendo com que ela volte a ter sentimentos negativos de raiva Shadow Morph então aproveita esse momento e akumatiza a Audrey em Rainha da Moda novamente A Alya fala para o Nino que eles precisam se esconder Tanto para se proteger ou caso a Ladybug precisa da ajuda deles Vendo o Adrian em perigo, Kyoko se arrisca para o proteger e acaba sendo transformada em Glitter Fazendo assim com que a Natalie já elimine ela de seu jogo Natalie então marca em seu mega plano que a Kyoko, a portadora do Miraculous do Dragão Está fora do caminho, ou seja, ela foi eliminada Procurando um lugar seguro para se transformar Adrian e Marinette acabam se encontrando um com o outro dentro do elevador Adrian fala que iria buscar ajuda Então o Adrian aperta o botão e os dois ficam juntos dentro do elevador A akumatizada continua transformando outras pessoas em Glitter Dessa vez ela transformaria a Chloe Mas ela acabou usando a Zoe como escudo Mas isso não funcionou já que as duas viraram Glitter Natalie continua eliminando os personagens que estão fora do caminho Dessa vez ela eliminou a Queen Bee Já que a Chloe está fora do caminho e não se tornará uma super heroína A próxima vítima da Rainha da Moda será o Max Que está ajudando todos os convidados a evacuarem o prédio Mas a Rainha da Moda usa o seu Glitter e cobre todo o prédio Isso faz com que tudo pare, inclusive o elevador onde Adrian e Marinette estão Eles obviamente ficaram presos Mas para pedir ajuda, Marinette manda uma mensagem para Alia Dizendo que ela está presa junto com o Adrian dentro do elevador Ela precisa ficar sozinha para se tornar heroína e derrotar a vilã Após ler a mensagem, Alia deixa Nino e tenta ajudar a Marinette Agora que o Shadow Moth não precisa mais do sentimonstro de Alia Que ele o destrói e manda a akumatizada ir até os dutos de ventilação Já que tem gente tentando fugir por lá Luca havia se escondido ali, mas acabou sendo eliminado pela vilã Fazendo assim com que a Ladybug perca mais um aliado Precisando de ajuda, Marinette liga para os Kwamis Marinette inventa uma desculpa para pedir ajuda Pois ela não poderia ir direto ao assunto, já que o Adrian estava ali A desculpa de Marinette foi a seguinte Ela pediu para que os Kwamis ligassem para os bombeiros e fossem a cavalo O Miraculous do Dragão, muito inteligente, conseguiu entender o que a Marinette estava dizendo E que ela precisava da ajuda da Kyalky, o Miraculous do Cavalo Mas a akumatizada acabou ouvindo a Marinette durante a ligação Então o Optigami vai até o elevador para espionar Adrian e Marinette ficaram tão pressionados Que ambos iriam se transformar em super heróis e acabariam sendo descobertos Então eles falaram um para o outro que precisavam contar uma coisa Pelos olhos de Optigami, Natalie tenta ver quem estava no elevador E após descobrir que era o Adrian Ela disse que não havia nada e era apenas o Adrian Então a rainha da moda que também estava ali vai embora Os próximos eliminados foram o Kim e logo após o Nino Outros personagens ajudantes da Ladybug Após o Shadow Morph criar um sentimonstro do Nino para atrair e enganar a Alia Os Kwamis encontram a Alia e a levam para o quarto de Marinette por um portal feito por Kalky No quarto de Marinette, Alia recebe uma nova mensagem Mas agora é Marinette pedindo para que ela leve o Miraculous da Abelha Alia então pega o Miraculous da Abelha junto com o Miraculous da Raposa Então ela se transforma em Rena Rouge e cria uma ilusão de uma falsa Ladybug Mas antes de ir embora, Alia pega o Miraculous da Tartaruga para entregar para o Nino Após voltar ao prédio, Alia encontra o Sentinino E entrega o Miraculous da Tartaruga para ele Mal sabia ela que esse não é o verdadeiro Nino Mas sim um sentimonstro Que está sendo controlado pelo Shadow Morph Isso fez com que os vilões descobrissem que a Ladybug confiava muito na Rena Rouge Já que ela estava entregando o Miraculous Os vilões mandaram o Optigam entrar dentro do Miraculous da Tartaruga Rena Rouge então aparece para salvar Marinette e Admon Então ela leva o Admon para um lugar seguro fora do prédio Então ela volta e entrega o Miraculous da Abelha para Marinette E assim vemos a transformação da LadyB Após Ladybug fazer a fusão do Miraculous da Abelha com o da Joaninha Após a fusão, ambas vão para a luta Chegando lá Ladybug fica muito confusa ao ver o Carapace como herói Ladybug então usa o seu talismã E com a ajuda do Sentinino Ela conseguiu paralisar a vilã libertando o Akuma Ladybug agora em sua forma normal Vai até em cima do prédio para pegar os Miraculous de volta Tanto da Tartaruga como da Raposa Ladybug ainda sente que tem algo de errado Já que para a batalha se encerrar Ela precisava usar o seu talismã E ela ainda não usou Ladybug então olha pelo espelho do seu talismã E percebe que o Nino não é o verdadeiro Nino Ladybug então leva o Miraculous da Tartaruga até o Cat Noir E manda ele o destruir Ladybug então derrota o Optigami E o Sentin monstro do Nino desaparece Fazendo assim com que tudo volte ao normal No final do episódio Alia se desculpa com Marinette Por ter entregado o Miraculous para o Nino Mas Marinette fala que isso fez com que ela percebesse Que ela precisava de uma aliada fixa Então ela pega o Miraculous da Raposa E entrega para a Alia E a partir de agora a Rena Rouge se tornou uma heroína fixa na série de Miraculous No final do episódio Gabriel diz que a Alia está fazendo coisas muito importantes Para a Ladybug e a partir de agora eles precisam ficar de olho na Alia E assim termina esse mega episódio Uma coisa eu tenho que assumir Esse foi um dos melhores planos que o Rockmorph fez nessa quarta temporada Mas e aí o que vocês acharam desse episódio? Deixem aqui nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Miraculous